Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Peço que se inscreva e ative o sino de notificações. Solicito também que torne-se membro do nosso canal. Vamos ao vídeo. A história do mendigo pegador de planaltina correu o mundo. Na semana passada, o morador de rua Givaldo Alves, 48 anos, foi espancado pelo personal Eduardo Alves, sob a acusação de manter relações forçadas com a mulher Sandra Fernandes. Givaldo nega e concedeu entrevista ao site Metropolis, contando sua versão da história. Na entrevista, ele relatou como encontrou Sandra e todos os detalhes do que aconteceu no encontro. Veja. Aí eu escuto vozes. Moço, moço, moço. Ei, moço, moço. E eu tô andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu. Gesticulei. Fez assim. Espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse... Falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moço, eu sou morador de rua. Só tô bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não tá entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce. Não pode ser no meu carro? Então eu disse... Bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. O mendigo se disse eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, pretende votar novamente no atual presidente. Isso por conta da política de acolhimento ao morador de rua. E daí me mandaram pra Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua pelo apoio humanitário, serviço social, então eu fiquei aqui. Então andei em algumas casas e por um período de tempo na rua. Senhor, eu quero aqui, já que eu citei isso, eu quero agradecer demais, demais mesmo, o Serviço Humanitário Social, o nosso presidente, o qual eu votei. E sendo bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada. E por ser um cara do exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe. E eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato e eu já estava votando no outro partido há muito tempo. Nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade. Então eu votei com muito orgulho e, enfim, e votarei outra vez. Mas acontece que eu quero agradecer aqui o apoio dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoa igual nós, igual a mim. Hoje, Givaldo está famoso e sua fama já começa a ser explorada. Além da participação em inúmeros programas de rádio e TV, ele também pode entrar para a política. Segundo informações do youtuber André Moscoso, veiculadas na plataforma, ele foi convidado por pelo menos quatro partidos para ser candidato a deputado distrital em Brasília. Quero abrir uma aça, quero agradecer os moradores planaltinenses, todos que eu bati na porta, ou instituição católica, padres e irmãs da igreja católica, que fazem um café solidário todos os sábados, que nunca negaram para um morador de rua. Quando eu pedi um sabonete, eu dividi. Quando me ofereceram uma cesta básica, eu não aceitei porque eu comia lá na instituição e eu precisava, às vezes, de material de higiene de uma roupa. E isso eu posso dividir com o meu igual. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Gosto muito de planaltina relativa à cidadania. É o local em que eu me identifico, porque eu não ando dois quarteirões sem encontrar, sem que eu não encontre policiais, seja de moto, seja a pé, seja a cavalo, seja a viatura. São pessoas muito bem educadas e nunca me pararam, exceto conversaram comigo quando eu o abordei. Muitas vezes, porque o pão fletava na rua. Se fosse diferente, não seria o Brasil que nós conhecemos. E que está deixando muita gente sem entender absolutamente nada. Tony Rodrigues, Além da Notícia.